O burro é quem trabalha O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem da mão Eu vejo um cidadão desocupado No salão agraciado Ganha com decoração O burro que trabalha pra morrer O burro ninguém vê Se quer ganhar ração sem julião Trabalha mas ninguém lhe reconhece O burro é quem merece Aquele peito medalhão Por isso vamos dar valor A quem trabalha Vamos dar valor a quem da mão O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem da mão Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá murro O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem dá murro Eu mesmo vi lá em Minas Gerais O pobre de um rapaz trabalhando pra danado Menino eu fiquei observando O homem se acabando no cabo do machado Eu sei que me dá murro até demais Por mais que eu interno não bote o burro pra trás Por isso vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá murro O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem dá murro Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá murro O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem dá murro Vamos dar valor a quem trabalha, vamos dar valor a quem dá muito O burro é quem merece uma medalha, o burro é quem trabalha, o burro é quem dá muito Vamos dar valor a quem trabalha, vamos dar valor a quem dá muito O burro é quem merece uma medalha, o burro é quem trabalha, o burro é quem dá muito O burro é quem trabalha, diz a tarde, bota água na cidade, trabalha na construção No meu burro não tem dia, nem tem hora, saio pelo mundo afora procurando diversão Eu sei que vocês todos reconhecem, o burro é quem merece, temos feito um medalhão Vamos dar valor a quem trabalha, vamos dar valor a quem dá muito O burro é quem merece uma medalha, o burro é quem trabalha, o burro é quem dá muito Vamos dar valor a quem trabalha, vamos dar valor a quem dá muito O burro é quem merece uma medalha, o burro é quem trabalha, o burro é quem dá muito Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá muito O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha O burro é quem dá muito Vamos dar valor a quem trabalha Vamos dar valor a quem dá muito O burro é quem merece uma medalha O burro é quem trabalha Tem amor pra mim, tem sim, não falta jamais Jamais tem amor pra mim, nesse forró tem amor demais Tem amor pra mim, tem sim, não falta jamais Jamais tem amor pra mim, nesse forró tem amor demais Vou viver a vida, a minha vida quero viver Hoje eu tô na minha, nessa festinha eu vou me fazer Todo mundo aqui quer se dividir, eu não fico atrás Tem amor pra mim, nesse forró tem amor demais Tem amor pra mim, tem sim, não falta jamais Jamais tem amor pra mim, nesse forró tem amor demais Tem amor pra mim, tem sim, não falta jamais Jamais tem amor pra mim, nesse forró tem amor demais Tô chegando agora, meu bem, por fora não vou ficar Hoje eu paquero, eu também quero me apaixonar Aqui tá melhor, é nesse forró que a gente se faz Tem amor pra mim, nesse forró tem amor demais Tem amor pra mim, tem sim, não falta jamais Jamais tem amor pra mim, nesse forró tem amor demais Tem amor pra mim, tem sim, não falta jamais Jamais tem amor pra mim, nesse forró tem amor demais Tem amor pra mim, nem sim, não falta jamais Jamais tem amor pra mim, nesse forró tem amor demais Tem amor pra mim, nem sim, não falta jamais Jamais tem amor pra mim, nesse forró tem amor demais Vou viver a vida, a minha vida quero viver Hoje eu tô na minha, nessa festinha eu vou me fazer Todo mundo aqui quer se divertir, eu não fico atrás Tem amor pra mim, nesse forró tem amor demais Tem amor pra mim, nem sim, não falta jamais Jamais tem amor pra mim, nesse forró tem amor demais Tem amor pra mim, nem sim, não falta jamais Jamais tem amor pra mim, nesse forró tem amor demais Música Música Minha linda Fortaleza Meu saudoso Ceará Quem dera eu que vesse asas Ah, se eu pudesse voar Deslizando sobre o vento Hoje mesmo eu ia lá Rever, sobral e cor Grata é uso e tabuleiro Iguatu e missão velha Aracatil e noeiro Rezar pro padinho senso Na matriz do Joaceno Comer rapadura batida Na serra de Tianguá Ai, que saudades que eu tenho Do luar de Quixadá Da cascada, do lameiro Do meu crato Ceará Aqui eu mando um abraço Ao povo de Itapajé Que xeramo, bim e pu Tauá e paturité Uma prece a São Francisco Das estradas de Canindé Uma prece a São Francisco Das estradas de Canindé Minha linda Fortaleza Meu saudoso Ceará Quem dera eu tivesse asas Ai, se eu pudesse voar Deslizando sobre o pé Hoje mesmo eu ia lá Deslizando sobre o pé Hoje mesmo eu ia lá Amém Primero Hoje mesmo eu ia lá Vivo de Teatro Nós temos no fim Idés Aš Taa Que Terra Quem não beijou, venha beijar Vamos louvar a São Sivirino Quem não rezou, venha rezar Vamos rezar pra São Sivirino Quem não beijou, venha beijar Vamos louvar a São Sivirino Quem não beijou, venha rezar Vamos rezar pra São Sivirino Meu São Sivirino Marque Padroeiro de Timbaúba Eu tô com São Sivirino Quero ver quem me derruba Meu São Sivirino Marque Eu peço sua atenção Aqui e em toda parte Eu faço a minha oração Meu São Sivirino Marque Eu peço sua atenção Aqui e em toda parte Eu faço a minha oração Quem não beijou, venha beijar Vamos louvar a São Sivirino Quem não rezou, venha rezar Vamos rezar pra São Sivirino Quem não beijou, venha beijar Vamos rezar pra São Sivirino Quem não beijou, venha beijar Vamos rezar pra São Sivirino O povo de Timbaúba Do sítio e da cidade Se reúne em Timbaúba Beijo da fraternidade Me pede a São Sivirino Que o inverno não parte Mesteja São Sivirino Meu São Sivirino Marque Me pede a São Sivirino Que o inverno não parte Mesteja São Sivirino Meu São Sivirino Marque Quem não beijou, venha beijar Vamos louvar a São Sivirino Quem não rezou, venha rezar Vamos rezar pra São Sivirino Quem não beijou, venha beijar Vamos louvar a São Sivirino Quem não beijou, venha beijar Vamos rezar pra São Sivirino Timba-Upa dos Batistas, é a terra dos bordados Eu sei que estou na lista, daqueles abençoados Com São Sivirino Marte, eu sou do Caboclo Forte Sou filho de Timba-Upa, meu rio grande do norte Com São Sivirino Marte, eu sou do Caboclo Forte Sou filho de Timba-Upa, meu rio grande do norte Quem não beijou, vem a beijar, vamos louvar a São Sivirino Quem não rezou, vem a rezar, vamos rezar pra São Sivirino Quem não fechou, vem a beijar, vamos louvar a São Sivirino Quem não rezou, vem a rezar, vamos rezar pra São Sivirino O povo de Timba-Upa, do sítio e da cidade Se reúne em Timba-Upa, peço da fraternidade E pede a São Sivirino, que o inverno não far Pesteja São Sivirino, meu São Sivirino Marte Quem não beijou, vem a beijar, quem não beijou, vem a beijar Vamos louvar a São Sivirino Quem não rezou, vem a rezar, vamos rezar pra São Sivirino Quem não beijou, vem a beijar, vamos louvar a São Sivirino Quem não beijou, vem a beijar, vamos louvar a São Sivirino Quem não beijou, vem a beijar, vai lá Demorou mas chegou meu dia De tanta alegria eu pego meu chapéu Quando a rua fica toda escura Eu vou ver a figura de Papai Noel Demorou mas chegou meu dia De tanta alegria eu pego meu chapéu Quando a rua fica toda escura Eu vou ver a figura de Papai Noel Eu nunca vi esse homem Conheço o meu nome, ele é tão falado Tanta vontade que eu tenho Aqui no desenho ele é tão engraçado Dizem que quando ele desce do céu Aparece os anjos cantando E ele chega só vindo pra gente Aquece o presente e vai logo entregando Ele chega só vindo pra gente Aquece o presente e vai logo entregando Demorou mas chegou meu dia De tanta alegria eu pego meu chapéu Quando a rua fica toda escura Eu vou ver a figura de Papai Noel Demorou mas chegou meu dia De tanta alegria eu pego meu chapéu Quando a rua fica toda escura Meia-noite eu estou preparado Eu fico assentado olhando pro céu E é por isso que estou tão contente Vou ganhar presente de Papai Noel Meia-noite eu estou preparado Eu fico assentado olhando pro céu E é por isso que estou tão contente Vou ganhar presente de Papai Noel Demorou, mas chegou meu dia De tanta alegria até de meu chapéu Quando a rua fica toda escura Vou ver a figura de Papai Noel Demorou, mas chegou meu dia De tanta alegria até de meu chapéu Quando a rua fica toda escura Vou ver a figura de Papai Noel É Lino Julião Que prazer Aqui com você, meu irmão Que prazer, tudo bem Vamos ver Papai Noel 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 No dia que você for me deixar Mas do jeito não me mate de emoção A dor faz destruição no peito Mas do jeito ameniza o coração Assim tá saindo do direito Vá pro jeito, vá pro jeito, vá pro jeito Assim tá saindo do direito Vá pro jeito, vá pro jeito, vá pro jeito No dia que você for me deixar Vá pro jeito, vá pro jeito Vá pro jeito, vá pro jeito Assim tá saindo do direito Vá pro jeito, vá pro jeito, vá pro jeito No dia que você for me deixar Vá pro jeito, vá pro jeito Vá pro jeito, vá pro jeito No dia que você for me deixar Vá pro jeito não me mate de emoção A dor faz destruição no peito Mas do jeito ameniza o coração Vá pro jeito, vá pro jeito, vá pro jeito Assim tá saindo do jeito, vá pro jeito Assim tá saindo do direito Vá pro jeito, vá pro jeito, vá pro jeito Assim tá saindo do direito Maconjeito, maconjeito, maconjeito Maconjeito, maconjeito Maconjeito, maconjeito Maconjeito, maconjeito Eu quero é outro rabo no jumento Lenine, vamos cantando o rabo do jumento pelo mundo afora Pra ver se nascimento aparece Foi você que disse que é bravo o nascimento Você cortou o rabo do jumento Eu não quero pagamento no nascimento Eu quero é outro rabo no jumento Eu não quero pagamento no nascimento Eu quero é outro rabo no jumento Ele entrou no seu roçado junto com o gado Comeu um pezinho de poento Nascimento eu não quero pagamento Eu quero é outro rabo no jumento Nascimento eu não quero pagamento no nascimento Eu quero é outro rabo no jumento Você disse que é bravo o nascimento Você cortou o rabo do jumento Eu não quero pagamento no nascimento Eu quero é outro rabo no jumento Eu não quero pagamento no nascimento Eu quero é outro rabo no jumento E vejam pessoal, que mau elemento Não sei se o animal é ele ou o jumento Nascimento eu não quero pagamento Eu quero é outro rabo no jumento Nascimento eu não quero pagamento Eu quero é outro rabo no jumento Eu quero é outro rabo no jumento Amém. Amém. Ovadia, fricotear nas quebradas, saborear a noitada, fazer uma grande caçada. Ovadia, quero ficar na panela, sem ferro e sem canela, sou o dono da madrugada. Ovadia, fricotear nas quebradas, saborear a noitada, fazer uma grande caçada. Ovadia, quero ficar na panela, sem ferro e sem canela, sou o dono da madrugada. Você fica pro amanhã, se acaso eu voltar pra casa, pode procurar seu rumo, o domingo está dispensada. Com você do cadê certo, a tampa tava trocada, procure logo uma tampa pra não ficar destapada. Procure logo uma tampa pra não ficar destapada. Ovadia, fricotear nas quebradas, saborear a noitada, fazer uma grande caçada. Ovadia, quero ficar na panela, sem ferro e sem canela, sou o dono da madrugada. Você é muito obrigona, da vida não curtiu nada, é cheia de preconceitos, fingida e muito ousada. Se você ficar sem tampa, eu vou dar muitas risadas, procure logo uma tampa pra não ficar destapada. Procure logo uma tampa pra não ficar destapada. Você fica pro amanhã, se acaso eu voltar pra casa, pode procurar seu rumo, o domingo está dispensada. Com você do cadê certo, a tampa tava trocada. Procure logo uma tampa pra não ficar destapada. Procure logo uma tampa pra não ficar destapada. Ovadia, fricotear nas quebradas, saborear a noitada, fazer uma grande caçada. Ovadia, quero ficar na panela, sem ferro e sem canela, sou o dono da madrugada. Ovadia, fricotear nas quebradas, saborear a noitada, fazer uma grande caçada. Ovadia, quero ficar na panela, sem ferro e sem canela, sou o dono da madrugada. Ovadia, fricotear nas quebrada, saborear a noitada, fazer uma grande caçada. Ovadia, quero ficar na panela, sem ferro e sem canela, sou o dono da madrugada. Ovadia, quero ficar na panela, sem ferro e sem canela, sou o dono da madrugada. Meu bem, vem lá, venha ligeiro, eu vou lhe esperar na sombra do juazeiro. Meu bem, vem cá, venha ligeiro, eu vou lhe esperar na sombra do juazeiro. Viver sem carinho, eu juro que não dá, achei um canquinho pra nós conversar. O povo do lugar é tão fujiqueiro, que eu vou lhe esperar na sombra do juazeiro. Meu bem, vem cá, venha ligeiro, eu vou lhe esperar na sombra do juazeiro. Meu bem, vem cá, venha ligeiro, eu vou lhe esperar na sombra do juazeiro. Meu bem, vem cá, venha ligeiro, eu vou lhe esperar na sombra do juazeiro. Meu bem, vem cá, venha ligeiro, eu vou lhe esperar na sombra do juazeiro. Ô, Marindês, você topa em mais eu pra sombra do juazeiro? É lindo, Julião, eu já esperava esse momento. Pra qualquer lugar, quanto mais pra sombra do juazeiro. Meu bem, vem cá, venha ligeiro, eu vou lhe esperar na sombra do juazeiro. Meu bem, vem cá, venha ligeiro, eu vou lhe esperar na sombra do juazeiro. Lá tem um banquinho, pra nós se sentar, nós fica sozinho, ninguém vai olhar. Pode sossegar, que eu chego primeiro, eu vou lhe esperar na sombra do juazeiro. Meu bem, vem cá, venha ligeiro, eu vou lhe esperar na sombra do juazeiro. Meu bem, vem cá, venha ligeiro, eu vou lhe esperar na sombra do juazeiro. Só tem véia, só tem véia do forró da Coreia. Só tem véia, só tem véia do forró da Coreia. Barco perdido, bem carregado, eu tinha chegado em Natal. Muito mal, eu sabia onde eram as rocas, caí na fofoca legal. Do areal eu fui à pista, limpei a vista na Teteia. Saí do mundo dos capimé, quando eu defetava na Coreia. Só tem véia, só tem véia do forró da Coreia. Outra vez quando eu vou ao Rio Grande, por favor, ninguém manda eu andar só. Eu prefiro ficar no Ingapó. Daquele forró tenho receio, a praia do leio é bom pra mim. Como alegria a gente se faz, eu fico lá trocando ideia. Na Coreia eu não vou mais. Só tem véia, só tem véia do forró da Coreia. Só tem véia, só tem véia do forró da Coreia. Só tem véia, só tem véia do forró da Coreia. Só tem véia, só tem véia do forró da Coreia. Xangai também tá aqui comigo, cantando bonito Canta aí, Xangai, pra nós recordar os velhos tempos Barco perdido, bem carregado, eu tinha chegado em Natal Muito mal eu sabia onde era a roca, caí na fofoca legal Do areal eu fui à pista, limpei a vista na Tantanha Saí, saí tomando uns capilé, quando eu defetava na Coreia Só tem véia, só tem véia, no forró da Coreia Outra vez quando eu vou ao Rio Grande, por favor ninguém mande eu andar só Eu prefiro ficar no Igapó, daquele forró tem o receio Na praia do meio é bom pra mim, no Alegrinha a gente se faz Eu fico lá trocando ideia, e na Coreia eu não vou mais Só tem véia, só tem véia, no forró da Coreia Só tem véia, só tem véia, no forró da Coreia Só tem véia, só tem véia, no forró da Coreia Só tem véia, só tem véia, no forró da Coreia Só tem véia, só tem véia, no forró da Coreia Só tem véia, só tem véia, só tem véia... Cadê o seu negócio? Eu quero saber Cadê o seu negócio? Me mostre que eu quero ver Cadê o seu negócio? Eu quero saber Cadê o seu negócio? Me mostre que eu quero ver Olha, eu vivo de negociar Sem vender e sem comprar o que aparece por aqui Hoje eu tô mais inteligente E eu já sei que aqui tem gente Doidinha pra me engolir Homem, você tá chegando agora Conte logo sua história Pra poder saber se eu posso Antes de nós dois se acorrecer Por favor, eu quero ver como é o seu negócio Antes de nós dois se acorrecer Por favor, eu quero ver como é o seu negócio Cadê o seu negócio? Eu quero saber Cadê o seu negócio? Me mostre que eu quero ver Cadê o seu negócio? Eu quero saber Cadê o seu negócio? Me mostre que eu quero ver Badia, seu negócio é pequeno Se é grande ou mais ou menos Se é fácil de vender Vixe que negócio avantajado Seu negócio tem mercado Todo mundo vai querer Vixe que negócio avantajado Seu negócio tem mercado Todo mundo vai querer Eu quero seu negócio Não preciso de outro sócio Basta só eu e você O negócio é arrojado Eu tô entusiasmado O negócio vai crescer O negócio é arrojado Eu tô entusiasmado O negócio vai crescer Liga se o negócio é pequeno Se é grande ou mais ou menos Se é fácil de vender Vixe que negócio avantajado Seu negócio tem mercado Todo mundo vai querer Vixe que negócio avantajado Seu negócio tem mercado Todo mundo vai querer Eu quero seu negócio Não preciso de outro sócio Basta só eu e você O negócio é arrojado Eu tô entusiasmado Eu tô entusiasmado O negócio vai crescer O negócio é arrojado Eu tô entusiasmado O negócio vai crescer Cadê o seu negócio? Eu quero saber Cadê o seu negócio? Me mostre que eu quero ver Cadê o seu negócio? Eu quero saber Cadê o seu negócio? Eu quero saber Cadê o seu negócio? Me mostre que eu quero ver Cadê o seu negócio? Cadê o seu negócio? Cadê o seu negócio? Deus que me perdoe, mas eu invejo quem vai bem As é do brejo, é sorte que Deus me deu Leva a sua vida descansado Trabalha no pesado pra homem nenhum Vive muito bem, de lá não sai As é do brejo, tem um pai Enquanto eu não tenho um É frio de Góiamu, é frio de Góiamu Todo mundo tem um pai e eu não tenho um É frio de Góiamu, é frio de Góiamu Todo mundo tem um pai e eu não tenho um Veja como eu tô prejudicado Até mesmo meu noivado há poucos dias teve fim Tinha noiva preparada pro casório Mas com tanto falatório se zangou e disse assim É triste a pessoa não ter pai Pra onde a gente vai só se ouve o zum, zum, zum Zé, tem dano pra tua casa Tem o diabo é que se casa com fio de Góiamu É frio de Góiamu, é frio de Góiamu Todo mundo tem um pai e eu não tenho um É frio de Góiamu, é frio de Góiamu Todo mundo tem um pai e eu não tenho um Vou cortar o mal pela raiz Eu já fui dar um juiz pra fazer reclamação Antes eu fiquei meio fezado Mas eu vi que o magistrado tava cheio de razão Disse eu tô aqui pra lhe atender Tô aqui pra resolver o problema de cada um Filho pra nascer tem que ter pai Mas você que não tem pai É frio de Góiamu, é frio de Góiamu É frio de Góiamu, é frio de Góiamu É frio de Góiamu, é frio de Góiamu Todo mundo tem um pai e eu não tenho um Menino, isso é Isaac Olha aí, Aline, Julião Peço licença agora pra cantar com vossa senhoria O filho de Góiamu, né? Hum, vem lá pra cantar, mas eu É filho de Góiamu, é filho de Góiamu Todo mundo tem um pai e eu não tenho um É frio de Góiamu, é frio de Góiamu Todo mundo tem um pai e eu não tenho um Eita, mundo velho, desigual Lá pras bandas de Natal, mora um amigo meu Deus que me perdoe, mas eu lhe imprejo Quem vai ter é certo o brejo, é sorte que Deus lhe deu Leva a sua vida descansado Não trabalha no pesado pra homem nenhum Vive muito bem de lá não sai Certo o brejo tem um pai enquanto eu não tenho É filho de Góiamu, é filho de Góiamu Todo mundo tem um pai e eu não tenho um É filho de Góiamu, é filho de Góiamu Todo mundo tem um pai e eu não tenho um Veja como eu tô prejudicado Me temendo o meu noivado há poucos dias de fim Minha noivinha preparada por casório Mas com tanto palatório se zangou e disse assim É triste a pessoa não ter pai Pra onde a gente vai, só se ouve o zum 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 Zé, me dame pra tua casa Que o diabo é que se casa com filho de Góiamu É filho de Góiamu, é filho de Góiamu Todo mundo tem um pai e eu não tenho um E é filho de Góiamu, é filho de Góiamu Todo mundo tem um pai e eu não tenho um E é filho de Góiamu, é filho de Góiamu Todo mundo tem um pai e eu não tenho um Não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas não me falta uma menina Que eu morro de dor Não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas não me falta uma menina Que eu morro de dor Eu vou pra todo o banco desse meu Brasil Quem foi que já viu viajar sozinho Só ando no cantinho, na minha cabine O cheiro de uma menina e curta meu caminho Eu só viajo agarradinho Mas não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas não me falta uma menina Que eu morro de dor Não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas não me falta uma menina Que eu morro de dor Ainda hoje eu vou Eu vou falar com ela Lá na cancela eu já tenho quem vista Não sei andar com o chota de lado Não sou culpado de ser motorista Ainda hoje eu vou Eu vou falar com ela Lá na cancela eu já tenho quem vista Não sei andar com o chota de lado Não sou culpado de ser motorista Não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas não me falta uma menina Mas não me falta uma menina Que eu morro de dor Não há quem resista Não há quem resista Não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas não me falta uma menina Que eu morro de dor Não há quem resista Ser motorista sem ter um amor Me falta gasolina Mas não me falta uma menina Que eu morro de dor Que eu morro de dor Não há quem resista Que eu morro de dor Que eu morro de dor Não há quem resiste Mas não me falta Eu morro de dor Legenda por Sônia Ruberti Quando o gado tá enxocalhado Tá tranquilo o pastorador Quando o gado tá enxocalhado Tá tranquilo o pastorador Eu só teria mais um cebo nesse mundo Se eu pudesse enxocalhar o meu amor Eu só teria mais um cebo nesse mundo Se eu pudesse enxocalhar o meu amor O bom vaqueiro quando o gado é bandoleiro Ele só tem enxocalhado pra livrar dessa penúria Lá na catinga um chocalho batalando Está sempre anunciando Vai aqui quem tu procura Mas se eu pudesse enxocalhar o meu amor Não seria um sofredor Procurando mais desculpas Quando o gado tá enxocalhado Tá tranquilo o pastorador Quando o gado tá enxocalhado Tá tranquilo o pastorador Eu só teria mais um cebo nesse mundo Se eu pudesse enxocalhar o meu amor Eu só teria mais um cebo nesse mundo Se eu pudesse enxocalhar o meu amor Uma ovelha quando ouve o trovão Ela foge em direção procurando o que comer Mas pode crer ela tá enxocalhada Mesmo fora da manada é difícil se perder O meu amor onde andará agora Será que me deu um fono E como é que eu vou saber Quando o gado tá enxocalhado Tá tranquilo o pastorador Quando o gado tá enxocalhado Tá tranquilo o pastorador Eu só teria mais um cebo nesse mundo Se eu pudesse enxocalhar o meu amor Eu só teria mais um cebo nesse mundo Se eu pudesse enxocalhar o meu amor Ei, quem tá tocando aqui Me acompanhando é o Oswaldinho Fim de peito satanês Segura, Oswaldinho Quando o gado tá enxocalhado Tá tranquilo o pastorador Quando o gado tá enxocalhado Tá tranquilo o pastorador Eu só teria mais um cebo nesse mundo Se eu pudesse enxocalhar o meu amor Eu só teria mais um cebo nesse mundo Se eu pudesse enxocalhar o meu amor O bom vaqueiro Quando o gado é banduleiro Ele só tem enxocalhado Pra livrar dessa penúria Lá na Caatinga Um chocalho batalando Está sempre anunciando Vai aqui quem tu procura Ah, se eu pudesse enxocalhar o meu amor Não seria um sofredor Não seria um sofredor Procurando nas escolas Quando o gado tá enxocalhado Tá tranquilo o pastorador Quando o gado tá enxocalhado Tá tranquilo o pastorador Eu só teria mais um cebo nesse mundo Se eu pudesse enxocalhar o meu amor Eu só teria mais um cebo nesse mundo Se eu pudesse enxocalhar o meu amor Eita, poeta, velho Peço na satisfação que eu tô sentindo E cantar essa bela poesia Mas se é o belo Homem, faça que nem eu Bota um chucaio nessa danada Lá na Caatinga Na minha rede não Na minha rede não Arranje outra rede Arranje outra rede Eu vá dormir no chão Na minha rede não Na minha rede não Arranje outra rede Arranje outra rede Eu vá dormir no chão E onde vem você Só quer fazer ingratidão Só sabe magoar Só sabe maltratar O meu coração Você só quer a rede Eu não vou fazer ingratidão Arranje outra rede Arranje outra rede Eu vá dormir no chão Na minha rede não Na minha rede não Não vou fazer ingratidão Não vou fazer ingratidão Não vou fazer ingratidão Arranje outra rede Arranje outra rede Arranje outra rede Arranje outra rede Eu vá dormir no chão Arranje outra rede 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 Eu nunca vi no mundo gente igual a mim Dentro de um segundo eu fiquei assim Desde que perdi o meu bem-virei Vivo a padecer e a me lastimar Só por te amar Tô dessa maneira na tamarineira Sem me comparar, mas só por te amar Tô dessa maneira na tamarineira Sei quem vou parar Triste de quem ama, quem não merece Meu coração chama, ai se eu pudesse Ter o teu carinho, quero te abraçar Volta meu benzinho, vem me consolar Mas só por te amar Tô dessa maneira na tamarineira Sei quem vou parar Só por te amar Tô dessa maneira na tamarineira Sei quem vou parar Tá fazendo um ano que eu vivo assim Nesse desengano que será de mim Vivo na carreira Vivo na carreira pra lá e pra cá Na tamarineira eu vou sossegar Mas só por te amar Tô dessa maneira na tamarineira Sei quem vou parar Só por te amar Tô dessa maneira na tamarineira Sei quem vou parar É lampiota na ponta do serrote E acho que assim vai forte Com certeza vai encher O gavião, o gavião, o burão já deu sinal A cirigora cantou Debaixo do poçambê O gavião, o burão já deu sinal A cirigora cantou Debaixo do poçambê A jurito e já começou a fazer mim Entre os espinhos do pé de mão da caruru A jandaíra que retira o mel da flor Tá morrendo de amor Rebuita o cururu Isso é sinal que vai nascer de magote Cascavel, caça-caçote, camiranga e cururu Isso é sinal que vai nascer de magote Cascavel, caça-caçote, camiranga e cururu É lampiola na ponta do serrote E acho que assim vai forte Com certeza vai encher É lampiola na ponta do serrote E acho que assim vai forte Com certeza vai encher O gavião, o burão já deu sinal A cirigora cantou Debaixo do poçambê O gavião, o burão já deu sinal A cirigora cantou Debaixo do poçambê Gostado novo esperando a chuva cair Não tarda ruim, tua promessa vou cumprir Tenho certeza que se ano tem fatura Bem cedo eu compro a jura Que eu fiz a jura sim Tenho certeza que se ano tem fatura Bem cedo eu compro a jura Que eu fiz a jura sim Eu hoje tô puxando fogo Fogo, fogo Pra ter animação na festa São João só presta Puxando fogo Eu hoje tô puxando fogo Fogo, fogo Pra ter animação na festa São João só presta Puxando fogo 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 Pra ter animação na festa São João só presta Tá todo mundo puxando fogo É o São João no sertão, minha gente